Tu sabes bem que te amo Tenho que te provar todo o meu amor Eu não vou desistir de lutar por ti Farei o que for preciso para te sentir Por um beijo teu Corro sete mares até naufragar Por um beijo teu Atravesso os rios serei teu navio Por um beijo teu Dou a volta ao mundo Tudo o que eu quero é te ver sorrir Por um beijo teu Gravo em minha pele palavras do meu Por um beijo teu Grito lá no céu que este amor é meu Por um beijo teu Escrevo ao luar na areia do mar como sou feliz Por um beijo teu Tu sabes bem que te amo e te desejo Que ando louco para te abraçar Tu não me deixas dar-te apenas um beijo Tenho a certeza que te vou conquistar Eu não vou desistir de lutar por ti Farei o que for preciso para te sentir Por um beijo teu Corro sete mares até naufragar Por um beijo teu Atravesso os rios serei teu navio Por um beijo teu Estou a volta ao mundo Tudo o que eu quero é te ver sorrir Por um beijo teu Gravo em minha pele palavras do meu Por um beijo teu Grito lá no céu que este amor é meu Por um beijo teu Escrevo ao luar na areia do mar como sou feliz Por um beijo teu Por um beijo teu Corro sete mares até naufragar Por um beijo teu Atravesso os rios serei teu navio Por um beijo teu Estou a volta ao mundo Tudo o que eu quero é te ver sorrir Por um beijo teu Gravo em minha pele palavras do meu Por um beijo teu Grito lá no céu que este amor é meu Por um beijo teu Escrevo ao luar na areia do mar como sou feliz Escrevo ao luar na areia do mar como sou feliz Por um beijo teu Escrevo ao luar na areia do mar como sou feliz Eu quero fazer-te aqui outra vez A saudade dói demais Se eu pudesse ficaria de vez Em teus braços para te amar Eu quero fazer-te um pedido Eu quero fazer-te um pedido Vem ficar outra vez comigo Ai eu te darei o céu, a lua e o mar Vem matar este meu desejo Estou louco para ter teus beijos Bem depressa eu não aguento mais Fica só mais uma noite Fica só mais uma noite a meu lado Ai eu vou-te dar a estrela mais linda que eu já vi Fica só mais uma noite em meus braços Ai eu te prometo que te irei fazer feliz Eu quero que aqui Eu quero que aqui Eu quero que aqui Eu quero que aqui Queria tanto ter-te aqui outra vez Não suporto a solidão Se eu pudesse ficaria de vez Perto do teu coração Eu quero que aqui Eu quero que aqui Eu quero que aqui Eu quero que aqui Vem ficar outra vez comigo Ai eu te darei o céu, a lua e o mar Vem matar este meu desejo Estou louco para ter teus beijos Bem depressa eu não aguento mais Fica só mais uma noite a meu lado Ai eu vou-te dar a estrela mais linda que eu já vi Fica só mais uma noite em meus braços Ai eu te prometo que te irei fazer feliz Eu quero que aqui Eu quero que aqui Eu quero que aqui Fica só mais uma noite em meus braços Ai eu te prometo que te irei fazer feliz Eu quero-te aqui Fica Eu quero-te aqui Queria tanto te dizer o quanto ainda sofro Levaste a minha alegria quando foste embora Sei que não te fui fiel, mas peço que tu voltes Agora eu ando aqui perdido e a minha alma chora Sei que te andam a falar Que não deves pergoar Mas eu quero acreditar no teu perdão Também te andam a dizer Que era melhor esquecer Mas agora peço que ouças o teu coração E atira a primeira pedra quem não tem pecado É fácil julgar alguém que não sente este avô Quem tira a primeira pedra quem não tem errado Afinal quem é que não peca por um grande amor Queria tanto te dizer o quanto ainda choro Levaste todos os meus sonhos e os meus sorrisos Sei bem que fui eu culpado por este desfecho Eu dava dez anos de vida para ficar contigo Sei que te andam a falar Que não deves perdoar Mas eu quero acreditar no teu perdão Também te andam a dizer Que era melhor esquecer Mas agora peço que ouças o teu coração E atira a primeira pedra quem não tem pecado É fácil julgar alguém que não sente este avô E atira a primeira pedra quem não tem errado Afinal quem é que não peca por um grande amor E atira a primeira pedra quem não tem pecado É fácil julgar alguém que não sente este avô E atira a primeira pedra quem não tem pecado E atira a primeira pedra quem não tem errado Afinal quem é que não peca por um grande amor E atira a primeira pedra quem não tem pecado E atira a primeira pedra quem não temem se Se um dia te perder e não quiseres mais voltar Os meus sonhos vão morrer por não te ter para sonhar Se um dia tu te fos, como vou ficar sem ti? Como vou sobreviver se eu não tenho mais em mim? Mas eu quero acreditar que serás minha até morrer Sem teu corpo eu não vou sobreviver Diz-me o que será de mim quando eu ficar sem ti? O que será do meu sorriso sem o teu para sorrir? Diz-me o que será de mim se tu não estivesse aqui? O que será da minha alma sem a tua para me ouvir? Diz-me o que será de mim quando eu ficar sem ti? O que será do meu sorriso sem o teu para sorrir? Diz-me o que será de mim se tu não estivesse aqui? O que será da minha alma sem ti? Se um dia te perder e não te poder mais beijar O meu peito vai doer e o meu coração fica a chorar Se um dia tu te fos, não te encontrar nunca mais Vai ser da minha vida, pois sem ti não vivo mais Mas eu quero acreditar que serás minha até morrer Sem teu corpo eu não vou sobreviver Diz-me o que será de mim quando eu ficar sem ti? O que será do meu sorriso sem o teu para sorrir? Diz-me o que será de mim se tu não estivesse aqui? O que será do meu sorriso sem o teu para sorrir? O que será do meu sorriso sem o teu para sorrir? Diz-me o que será do meu sorriso sem o teu para sorrir? Diz-me o que será de mim se tu não estivesse aqui? O que será da minha alma sem ti? Sem ti? Quando foste embora, levaste a nossa paixão Ficou um vazio, uma dor que não tem fim Eras minha estrela, minha pura ilusão Mas tu foste embora, não consigo estar sem ti Mas meu coração, diz que vou ser teu Está escrito nas estrelas do céu Coração cigano, que anda tão perdido Coração cigano, só quero estar contigo Coração que chora, por não estares aqui Coração cigano, que anda à deriva Coração cigano, quer que sejas minha Coração que sonha um dia ser feliz Meu coração cigano Quando foste embora e levaste o nosso amor Ficou uma ferida que não cura nunca mais Eras meu sorriso, a minha luz, o meu melhor Desde que te foste, a minha alma não tem paz Mas meu coração, diz que vou ser teu Está escrito nas estrelas do céu Ai coração cigano, que anda tão perdido Coração cigano, só quero estar contigo Coração que chora, por não estares aqui Coração cigano, que anda à deriva Coração cigano, quer que sejas minha Coração que sonha um dia ser feliz Meu coração cigano Mas meu coração, diz que vou ser teu Está escrito nas estrelas do céu Coração cigano, que anda tão perdido Coração cigano, só quero estar contigo Coração que chora, por não estares aqui Coração cigano, que anda à deriva Coração cigano, quer que sejas minha Coração que sonha um dia ser feliz Meu coração cigano Meu coração cigano Tu és minha história de amor És a minha vida Contigo eu aprendi a amar Sem desilusão O fruto que nasceu de ti É minha alegria Vai para sempre unir Nossos corações Quando se amam Tudo acontece O amor é lindo Vivo, sorrindo A alma floresce Quando se amam Tudo é perfeito Eu sou feliz Eu sou feliz E mesmo sem ti Jamais te esqueço Tu és minha história de amor Mais pura e sublime Mais pura e sublime Tu deste-me o melhor presente Que eu podia ter E mesmo tão longe de ti E mesmo tão longe de ti O filho nos une Para sempre faz parte de nós Até morrer Quando se amam Quando se amam Tudo acontece Quando se amam O amor é lindo Vivo, sorrindo E a alma floresce Quando se amam Quando se amam Tudo é perfeito Eu sou feliz E mesmo sem ti Jamais te esqueço Mas quando se amam Mas quando se amam A valer Não se pensa em nada Nosso filho é que fica a sofrer E a alma calada Quando se amam Quando se amam Tudo acontece O amor é lindo Vivo, sorrindo E a alma floresce Quando se ama Tudo é perfeito Eu sou feliz E mesmo sem ti Jamais te esqueço Quando se amam Quando se ama Já sofri Já chorei na vida Mas acreditei Que ia vencer Quantas vezes Eu dormi sozinho Sem família Sem amigos Num país Que não me viu nascer Hoje eu quero agradecer Por tudo Como é especial Para mim Paris Eu venci Porque me veste o mundo Por isso agora Eu canto para ti Desce Paris Sou tão feliz Contigo o sol começou A brilhar Foste importante Para a nossa gente Como te adoro Como te adoro O nosso Portugal Desce Paris Canto para ti Contigo o sol voltou A renascer E eu te agradeço Jamais te esqueço Eu vou amar-te Sempre até morrer Já sofri Já sofri Já jurei na vida Mas tive coragem Para lutar Quantas vezes Eu fiquei perdido E dormi como mendigo Sem nada Para me aconchegar Hoje eu quero agradecer Por tudo Como é especial Para mim Paris Eu venci Porque me deste o mundo Por isso agora Eu canto para ti Desce Paris Sou tão feliz Contigo o sol começou A brilhar Foste importante Para a nossa gente Como te adoro O nosso Portugal Desce Paris Canto para ti Contigo o sol voltou A renascer Eu te agradeço Jamais te esqueço Eu vou amar-te Sempre até morrer Merci Paris Queria tanto esquecer Esta paixão E poder amar O sol o dela Queria te beijar E poder-te amar Mas meu coração Ainda pensa nela Ajuda-me a esquecer As marcas do passado Ajuda-me a esquecer Sem mágoas e sem dor Ajuda-me a esquecer E fica ao meu lado Se eu pudesse escolher Eres tu meu grande amor Mas nada em mim mudou Queria tanto esquecer Queria tanto esquecer Tu está sempre aqui Tu está sempre aqui Ajuda-me a esquecer Ajuda-me a esquecer Ajuda-me a esquecer Sem mágoas e sem dor Ajuda-me a esquecer Ajuda-me a esquecer E fica ao meu lado Se eu pudesse escolher Eres tu meu grande amor Eres tu meu grande amor Mas nada em mim mudou Queria te beijar E poder te amar Eres tu meu grande amor Mas meu coração Ainda pensa nela Ajuda-me a esquecer As marcas do passado Ajuda-me a viver Sem mágoas e sem dor Ajuda-me a esquecer E fica ao meu lado Se eu pudesse escolher Eres tu meu grande amor Mas nada em mim mudou Ajuda-me a esquecer Ajuda-me a esquecer Não tenho sorte no amor A minha sina é viver só Eu não consigo ter alguém Na minha vida Quando me entrego à paixão Que sofreu o meu coração Anda perdido Não encontro uma saída Só quero ser feliz Já lutei Não sei mais o que fazer Meu Deus mas porquê Que esta vida Castiga o meu ser Quem nasceu para sofrer Nunca pode ser feliz Quem nasceu para perder Nunca mais pode sorrir Meu destino é viver Numa solidão sem fim Quem nasceu para sofrer Nunca para de chorar Quem nasceu para perder Nunca mais pode sonhar Meu destino é viver Sem ninguém para me amar Não tenho sorte no amor A minha sina é viver só Eu não consigo ter alguém No meu caminho Quando me entrego à paixão Quem sofreu o meu coração Anda perdido E precisa de carinho Só quero ser feliz Já lutei Não sei mais o que fazer Meu Deus mas porquê Que esta vida Castiga o meu ser Quem nasceu para sofrer Nunca pode ser feliz Quem nasceu para perder Nunca mais pode sorrir Meu destino é viver Numa solidão sem fim Quem nasceu para sofrer Nunca para de chorar Quem nasceu para perder Nunca mais pode sonhar Meu destino é viver Sem ninguém para me amar Quem nasceu para sofrer Quem nasceu para sofrer Nunca pode ser feliz Quem nasceu para perder Nunca mais pode sorrir Meu destino é viver Numa solidão sem fim Quem nasceu para sofrer Nunca para de chorar Quem nasceu para perder Nunca mais pode sonhar Meu destino é viver Sem ninguém para me amar Nasci para sofrer Toda a vida que eu vivesse Jurei que te dedicava E toda a vida deixava No dia que te perdesse Deixei de ver-te Seguei De falar-te E fiquei mudo Os meus sentidos Os meus sentidos E tudo o que era meu Abandonar Abandonar Morri ontem Podem crer A hora que o sol morria A hora triste tem que o dia É dia E deixei de o ser Comigo nunca mais contem Pois de mim O meu viver foi teu Mas sem ver o que fazias Presa ao outro amor Fugiste Sem pensar quando partiste Que a minha vida Que a minha vida partia Morri ontem Podem crer A hora em que o sol morria A hora triste tem que o dia É dia E deixei de o ser Comigo nunca mais contem Pois de mim mais nada existe Morri quando tu partiste Partiste ontem Morri ontem Comigo nunca mais contem Comigo nunca mais contem Pois de mim mais nada existe Morri quando tu partiste Partiste ontem Morri ontem Morri ou não Morri Pouора Comigo nunca mais contem